Que tem se seu corpo balançar Tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança Tudo que balança, ó, toca, 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 toca Já vai roubar Tô, 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 tô Esse é maior Tô, tô, tô Tô, tô Um maestro com você Tão Olha, 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 olha Quem tá vindo ali Tô! Malvadão Tô! Tô! Tô 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 Então. Então. Só que a vaga. Então. Só que a vaga. Então. Eu vou te dar a cara aqui. Eu vou te dar a cara aqui. Viu essa facinha você tá querendo. Então. 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 O que tem se seu corpo balançar? Tudo que balança, tudo, tudo que balança, tudo, tudo que balança O que tem se seu corpo balançar? Ai, caramba, Matheus vai dar o YouTube, é puta que baralho, entendeu? Puta que pariu, é uma salão da gente Olha, 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 olha Olha, olha, Olha quem tá vindo ali Marvadão Marvadão Marvadeão 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 É difícil para o astro do momento